O que é o Brasil? Hoje em São Paulo vai acontecer um super show, Ritmo das Cores, é o nome do espetáculo, dirigido por Sandrinha Sargentelli, a sobrinha do Oswaldo Sargentelli e que relembra também o nosso querido Sargentelli. Bom dia, Sandrinha. Olá, Claudete. O delícia tá aqui no Note a Note. Olha, Sandrinha, quero que você convide o nosso público. Vai ser amanhã, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, na Casa da Fazenda do Morumbi. Exatamente. Nós estamos lá fazendo a nossa van premier e a nossa grande diferença é o conceito, né? Estamos agora dando uma continuidade a todo o trabalho que o meu tio foi tão consagrado e aclamado. Em todos os cantos desse país e fora do país também. Que saudade do Sargentelli. Você tá escrevendo um livro sobre ele? Eu tô escrevendo memórias sobre um sargento, onde eu vou cantar fatos pitorescos e tudo aquilo que eu aprendi, porque acima de tudo, meu tio era o meu grande mestre. Era e é e sempre será. E esse show, nós temos, Claudete, um artista plástico, o W Veríssimo, retratando simultaneamente, conforme acontecem os quadros, quadro a quadro. E tudo isso vai ficar exposto na Casa da Fazenda do Morumbi também. Eu vou passar o endereço, que é um local super bonito, a Casa da Fazenda. Tá sempre colaborando aqui com o Norte a Norte. Mandar um beijo aos diretores. Fica na Avenida Morumbi, 5.594. É um local especial. Vai acontecer o show das nove às dez da noite. Esse super show com muitos bailarinos e bailarinas. Isso mesmo. Oswaldo Sargentelli sempre foi, você sabe, um homem livre de preconceitos. Daí o motivo pelo qual no nosso grupo temos louras, morenas e mulatas. Então, realmente, a lei ali é samba no pé, muita humildade, pra que a gente consiga percorrer esse país. Dia 14 também estreamos a nossa temporada, ficamos já um mês. E, enfim, agora pé na estrada, trabalhar bastante. Tanto é samba no pé, que o Marco Antônio, que eu falei, arrasa no pandeiro e arrasa mesmo, hoje vai de samba no pé, né? É, o nosso brasileiríssimo. E nós vamos ver, então. Aumente o som aí, dance você também, pra gente prestar essa homenagem ao Sargentelli. Vamos ver. Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas praças da cercaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Sucesso Norte a Norte Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil Quero escutar Nas praças da cercaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, no mar, na terra 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 Aplaudi muito Oswaldo Sargentelli, esse tributo que a Sandrinha Sargentelli presta ao seu tio E vamos relembrá-lo, amanhã muitos artistas estarão presentes Olha ele aí, saudades Sargentelli Bom, eu vou encerrar o programa com vocês um pouquinho mais, tudo bem? Não Desejando aqui, ó, uma feliz segunda-feira, comece aí firme essa semana, tá bom? E amanhã às nove e meia a gente tá de volta com o Norte a Norte Tchau Brasil Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também na beleza desse mundo